Alô amigos, chegando aí a entrevista coletiva de Léo Condé, técnico do Vitória, em mais uma vitória sobre o Guarani por 2 a 0. E ele fala sobre a partida, sobre essa vitória e por que ele é tão criticado nos momentos em que o time não vai tão bem assim. Confere a entrevista coletiva de Léo Condé. Bom, realmente uma vitória muito importante no momento decisivo da competição. É claro que como ser humano a gente separa muito o aspecto profissional do aspecto pessoal, mas a gente de uma certa forma fica triste, sim, fica chateado, mas entende que infelizmente é da cultura do futebol brasileiro e aqui eu vejo isso um pouco mais aflorado, infelizmente. Mas a gente entende, não influencia no meu trabalho em nada, eu fico triste, mas no dia a dia eu trabalho normal, até porque sou pago para executar da melhor forma possível sem deixar, tem que saber blindar isso bem. E assim, eu fui, digamos assim, eu fui me preparando ao longo dos anos para esse tipo de situação, que a gente sabe que é da cultura do futebol brasileiro. Mas de qualquer forma a gente fica feliz, que a gente está no caminho, mais um grande trabalho que a gente consegue desenvolver. Claro que ainda faltam algumas situações para a gente atingir os objetivos que a gente traçou. Eu acho que esse é um outro ponto também importante aqui dentro do grupo. Mesmo em alguns momentos as críticas vindo de fora não interferiram em nada e sempre um respaldo muito grande por parte dos atletas principalmente, principalmente os jogadores mais experientes, Osvaldo, Zeca, Léo Gamalho, sempre estiveram junto comigo ali em todo momento, então isso conta muito. Eu acho que mais uma grande partida, mais uma grande vitória, mais uma grande festa do nosso torcedor. A gente fica até sendo meio repetitivo, mas é um show à parte a torcida do Vitória aqui no Barradão, nessa competição. Eu acho que o Brasil todo para para ver o Vitória jogar e a festa da sua torcida. Que continue assim até o final, a gente espera. Em relação ao jogo, foi um dos jogos mais consistentes da nossa equipe. A gente teve um início ali muito forte, pressionando a equipe do Guarani, para tirar a bola deles dessa boa equipe do Guarani, diga-se de passagem, muito bem treinada pelo Humberto Lousey. E a gente conseguiu marcar bem e com bola, a gente fez um jogo com posse de bola muito bom, circulando a bola, entrando pelo lado direito, entrando pelo lado esquerdo, boas triangulações ali com o Castilho, Dudu, o Edson, pelo lado direito ali, Osvaldo, Railan, ora o Mateuzinho, ora o Rodrigo Andrade dando esse apoio ali. Então a gente sempre tentando achar essas jogadas pelo lado do campo para a conclusão do Gamalho. Claro que com a expulsão, de uma certa forma, esse trabalho nosso foi facilitado. A gente teve ali aqueles 10 minutos finais do primeiro tempo que a nossa equipe marcou de longe. Talvez até em razão de ter um a mais, a gente afrouxou um pouco a marcação. Fizemos essa correção no intervalo, que não era para deixar o Guarani jogar, que é um time muito técnico. Então a gente voltou para o segundo tempo ali com uma pressão muito forte na saída de bola deles. Eles não conseguiram jogar e a gente, tendo boa posse, criando várias situações. Fizemos mais um gol de bola parada, que é uma jogada forte nossa na competição. Naturalmente o adversário, pela sua boa qualidade, chegou umas duas, três vezes no nosso gol ali. Teve chance de marcar também, como a gente teve chance de marcar outros gols. Mas no todo foi uma partida muito consistente, que me deixou muito feliz. Falei com os jogadores e na pré-eleção eu já tinha falado, que a gente já veio com aquela impressão lá de Criciúma, apesar do resultado adverso, mesmo aquele campo todo molhado, pesado, a gente conseguiu fazer um bom jogo coletivo e era para a gente manter aquela batida do jogo lá de Criciúma e a gente conseguiu repetir hoje. Tá aí, Léo Condé, treinador aí do Vitória. O Vitória quase confirmado aí na Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te convido, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau.